As investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson Gomes serão encaminhadas à Procuradoria-Geral da República. A determinação foi dada ontem, nesta quinta-feira, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora o órgão deve analisar o material da Polícia Federal e se manifestar sobre a conclusão desse inquérito. A PGR vai ser responsável por decidir se apresentar ou não uma denúncia ao STF e, a partir disso, os acusados podem se tornar réus e serem condenados pelos crimes. Mas as conclusões contra os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, ainda podem demorar. Principalmente porque o relatório da PF reconhece as dificuldades de se obter provas para comprovar as informações da delação premiada do ex-PM Rony Lessa. Quem explica é a advogada e professora criminalista da Fundação Getúlio Vargas, Maíra Fernandes. Câmeras de estabelecimentos privados não foram solicitadas, antenas, etc. São coisas muito básicas de investigação. Como é que consegue seis anos depois? Então, sim, nós vamos esbarrar em um problema delicado de como conseguir determinadas provas seis anos depois. E aí, depois que a gente sabe, né, Sheila, que pode ter havido essa emparedada aí na investigação do caso Marielle, algumas coisas se explicam. Por exemplo, como é que tinha um ponto cego ou havia pontos cegos para não se conseguir compreender todo o caminho que aquele carro, que o Cobalt fez? Das imagens de câmeras, né, que não foram obtidas? Não, então, não tinha isso. Como é que não dá para cruzar os dados de telefone celular? Então, as peças se encaixam, de fato. Se encaixam por haver lacunas. São lacunas que se apresentam como pedaços aí desse quebra-cabeça. A Mayra Fernandes destaca ainda que é preciso cautela quando uma colaboração como a de Rony Lessa está no centro do inquérito. Claro, né, a professora lembra, por exemplo, que o STF já suspendeu condenações baseadas apenas em delações. Nós temos jurisprudência já dos tribunais superiores reconhecendo que a colaboração premiada por si só não basta, não é suficiente para uma condenação. Então, o desafio desse caso, sem dúvida, é que ela seja complementada com outros elementos de colaboração para que não seja apenas a palavra do colaborador. Chiquinho Brasão, Domingos Brasão e Rivaldo Barbosa estão detidos em penitenciárias federais diferentes. E a gente segue agora para o Rio de Janeiro para ter mais detalhes, mais informações e desdobramentos do assassinato de Marielle e Anderson do Rio de Janeiro. Primeiro quem conversa conosco nessa manhã, ao vivo, é o Daniel Henrique. Diga, Daniel, bom dia. Oi, Carla, bom dia para vocês e também para os nossos ouvintes. O Tribunal de Contas aqui do estado do Rio de Janeiro decidiu pela exoneração de Robson Calisto Fonseca, que era assessor de Domingos Brasão na comissão do TCE, no inquérito da Polícia Federal que aponta os irmãos Brasão como mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. O Robson, que é conhecido pelo apelido de Peixe, é citado na delação premiada do Rony Lessa como um segurança informal de Domingos Brasão, ele inclusive que realizava as cobranças das dívidas para a milícia. As investigações também apontam que Robson foi um dos intermediadores de uma reunião entre os Brasão com o Rony Lessa, que foi o autor dos disparos que mataram tanto Marielle quanto o motorista Anderson Gomes. O Tribunal de Contas disse que ainda não tem uma decisão sobre o afastamento de Domingos Brasão da casa, do órgão, mas que abriu um procedimento apuratório agora diante do caso para analisar toda essa situação. Volto com vocês. Quando a gente ouve as descrições dessa figura, como é que é, Daniel? Ele era segurança de um dos irmãos Brasão e também ele fazia cobrança de dinheiro para a milícia. O responsável por isso. Exatamente. Ele atuava como segurança informal, apesar de ser assessor no gabinete do Domingos Brasão no TCL, ele atuava como segurança informal do Brasão e também realizava essas cobranças da milícia na Zona Oeste aqui do Rio, que é bastante influenciada por esse tipo de organização criminosa. E esse afastamento se deu somente agora, depois da prisão deles, porque o vínculo dos irmãos Brasão com o assassinato da Marielle já vem de algum tempo. Como é que se mantém um assessor, uma pessoa com todos esses indícios, trabalhando no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro? É o que a gente vem dizendo ao longo dos últimos dias. É a coisa toda enraizada. É difícil de tirar essas ervas daninhas. Obrigada, viu, Daniel, pelas informações. Até mais tarde. Até mais. Tchau, tchau.